Olá pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai pintar essa bolsa super fofa da Frozen com a foto da rainha Elsa. Essa bolsa vem com essas quatro canetinhas, a pele da Elsa já vem pintada na bolsa e os flocos de neve vem com glitter, olha que lindo! A lateral da bolsa é todinha azul metálico, deixa eu abrir a embalagem aqui para a gente ver a bolsa melhor. Essa é a alça da bolsa, parece alça de mochila e por dentro ela é assim, está tudo combinando. Ai gente amei, então vamos começar a colorir! Bom, como a pele já está pronta a gente vai pintar somente os olhos e a maquiagem. Todas as florzinhas da bolsa vão ser bem coloridas. Tchau! 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 Pro fundo eu vou usar metade roxo e metade cor de rosa. Tchau! 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 Para pintar o vestido nós vamos usar azul e um pouquinho de cor de rosa. Para pintar a sobrancelha eu vou usar amarelo, porque essa bolsa não vem com canetinha marrom. E aí para o blush eu coloco a canetinha num pouquinho de algodão. O cabelo da Elsa é clarinho, então a gente vai deixar assim mesmo. E aí está a bolsa da Elsa prontinha para vocês. Fala a verdade, dá uma da vontade de pegar essa bolsa agora e correr para o shopping passear. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje pessoal. Um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã então. Tchau!